Moçada, agora eu vou estar mostrando aqui como que eu faço pra estar fazendo a troca das facas da roçadeira. Olha aí, por medida de segurança, ó, eu pus o trator com a marispam. Agora eu vou levantar ela lá, pus um cabo, um cabo de aço. Aí eu vou virar ela e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que é feito. Aí, moçada, pronto, ó. Já virei a roçadeira aí, ó, com segurança, né, com o cabo ali esticado. Por que que eu faço isso, moçada? Porque eu já vi muita gente apenas confiar em hidráulico e entrar por baixo desse trem. Eu não confio em toda a roçadeira que eu vou trocar, eu viro ela. Que é uma questão de segurança mesmo, viu? A gente tem que pensar na agência, senão ninguém pensa, né? Olha lá, pus um cabo na marispam, tá esticado, aí não tem perigo de ela tombar em cima de mim. Entendeu? E confiar em hidráulico também, jamais. Uns pão por baixo, entra, eu não faço isso nunca. Ali, ó, aqui as quatro facas novas, moçada, ó, que a gente vai pôr, substituir essas velhas aqui, ó. Já tá bem gasta. Aqui não tem muito segredo, gente, ó. Aqui atrás tem uma porca, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Bambiou, tira o parafuso, põe a faca nova. Dos dois lados. Aqui são dois par de facas. É a roçadeira dupla, aí, ó. Vamos tá substituindo, porque ela tá muito ruim já de corte. Só tá rasgando o mato. Gente, mas segurança sempre, viu? Toda vez que for fazer qualquer coisa, olha sempre em volta, olha o ambiente. Olha se não tem criança perto, viu? Pra não ter nenhum risco. Pra quem gostou, aí, ó, simples e prático, sozinho eu levantei ela. Olha aqui também, gente, quando for trocar, ó, se não tá vazando óleo aqui nesse suspiro, ó. Se tiver, vira ele pra cima, você deixa ele pra baixo e vai vazar óleo. Entendeu? Moçada, isso aí é mais um vídeo. Curte, compartilha e se inscreva. Um forte abraço, fique com Deus e um beijo no coração. Tchau, tchau, tchau.